Bom de Papo Com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo E também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, passador de pretinho em pneu de carro Tem muitos que fazem isso Ai meu Deus Açúcar queimado Toinho Sou eu, o Bensatio O boneco mais bonito do universo inteiro Eita boneca, bonito Deus te abençoe E também CP, brothers Tudo bem CP, bonito, camisa bonita Friocha Ele chega e fala com prazer Também Titi Olá, Rocine Tudo bem? Tudo ótimo Também Friocha, tá bonito aí? Tô bonito E Raimundão Friocha também, Rocine Pensamentos do Raimundão Fala aí, Raimundão O homem que admite seu erro quando está errado Ele é um sábio O homem que admite seu erro quando está certo Ele é casado Boa, Raimundão Boa, 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 boa Gostei, Raimundão Falando nesse negócio de casado É a história do cara que chegou em casa com os olhos vermelhos assim Tipo CP Com os olhos vermelhos, avermelhados Aí a mulher olhou e disse O que é isso, meu amor? Ele disse Eu fumei maconha Agora eu sou vida louca Mas mentira Você estava assistindo mais um jogo do Vasco, né? Chorão Sem vergonha O Vasco fica com raiva, não Difícil Tá difícil o negócio, não é brincadeira não Até pouco tempo só tinha 13 pontos, cara Disseram até que o Vasco estava se filiando o PT Porque só tinha 13 pontos até um dia Sacanagem da galera Até CP tem mais ponto na perna que o Vasco Vou ajudar o pessoal do Vasco Porque eu recebi uma piada no Facebook top Eu quando era criança Meu pai me bateu De chinelo, de vara de goiaba Agora só o Flamengo que apanhou de lanterna É uma piada que não teve tanta graça Ah, Flamenguista Vamos fazer o seguinte Já que falou em piada O nosso convidado de hoje O nosso bom de papo de hoje É um cara que é bom de piada Tanto é que está em várias rádios no Brasil Está num programa do Ratinho Aqui do SBT Olha Que começou trabalhando comigo, cara Tenho o maior orgulho de começar Trabalhando com esse cara Na Rádio Litoral ainda Nos, é, auros Tempos da Rádio Litoral Vamos receber ele Zezinho Gasolina Alô galera, aqui é o Zezinho Gasolina Só na ostentação Você sabe que nós ostenta, né? Ostenta, fica rico, mas não fica Zezinho Gasolina Foi Só na ostentação É na balada Eu sou ostentação Tendilo uma champanha Se dá eu não como não Camisa da Lacoste E calça da Armani E no cartão da tarde O meu rompo salame O relógio é mais copos E o tênis é da Tony A cueca é da Rollins E não tinha tão É tanta ostentação Que eu não aguento mais O meu iPhone 5 Eu comprei no Paraguai Mas é bom dar Não alcancei Playboy demais Eu quero falar um negócio logo Quero mandar um recado pro Palmito Danilo Gentili Essa perninha quem inventou Foi o meu amigo Zezinho Gasolina Playboy demais E aí, Rossini? Você tá precisando fazer um preparo físico A metade da música já tá cansada O negócio tá feio aí Você tá falando aí do Vasco? Você sabe que o Vasco fez agora É morto, tá morto Respira Rapaz, eu tô muito fora de fome Rapaz, se você não fala Ninguém vai perceber Só dá uma respiradinha Respira, respira Tem um dia todinho pra esperar você respirar Não tem problema não Tá no ar? Tá no ar, claro Caramba, só Aqui Agora falando a verdade A CBF Saiu agora Saiu agora Como é que ele faz? O Runc? O Runc O Runc dos times Melhor time Sim O Vasco tá entre os 15 É? É Ficou em 7.999 lugar Entre o 15 de Jaú e o 15 De Piracicaba Nesse momento O pessoal do Vasco tá dizendo lá Aqueles dois humoristazinhos de bosta Falando do meu time Vindo a erva Jesus Mas assim, eu tô muito feliz de receber você aqui O Zezinho Gasolina É claro que eu conheci antes o Marcos Palácio Antes do Zezinho Gasolina Eu já conheci o Marcos Palácio Tive o prazer de conhecer E aí eu queria fazer essa primeira pergunta Como é que nasceu o humorista em você? Humorista? Eu falo de quê? De Zezinho ou de Marcos? De você que sabe? Então eu vou falar de Marcos, né? Tá E aí, tudo bem, Rocinho? Beleza? Agora eu pareço um homem Então, né Na verdade, né, Rocinho Eu sou radialista Uma grande paixão Acho que o humor Ele Praticamente a gente nasce com ele Então, ainda mais que eu vim do interior Na cidade de Manhã E o que que acontece? Quando eu era pequeno Meus irmãos Eu trabalhava no restaurante do meu pai E os meus irmãos mandavam Queriam fazer pegadinha comigo Eu era esperto Eles falavam assim Ó, Marquinhos Vai lá no Lá na loja Lá de Manhã Sul De peças lá E pede lá um martelo De desempenar vidro Aí eu chegava Eu ia Mas eu sabia que aquilo não existia Aí só que Quando eu chegava lá E pedia lá Chegava lá naquela loja Tem martelo de desempenar vidro aí Aí todo mundo dava um montão de risada O meu irmão pediu aí Aí eu ia lá Minha irmã falou que não tem Aí meu irmão Todo mundo ria Eu sabia que aquilo não existia Mas eu ficava feliz O pessoal rindo da minha cara Entendeu? Então dali eu acho que já despertou Já o humorista Que o humor Nossa, tô muito cansado Eu achei que você tinha Rapaz do fim Você vinha correndo Atrás de ratinho ali O tempo todo Não rapaz O final de semana agora Que foi um pouco cansativo Acho que eu comi um pouco Eu tava Lá no Pedra Azul Então eu comi muito Então acho que A barriga ficou cheia Mas aí eu acho que o humorista Eu também ia nos bairros Lá com os amigos E eu sempre gostei Desse personagem mineirinho Aí os amigos da minha rua Quando eu ia no outro bairro Aí eu Quando via um carro assim Eu saia correndo Meu Deus do céu O que é isso? Carro! E o pessoal gostava de rir Então cada risada Que eu arrancava dos amigos Aquilo ali foi Aí fui nascendo A escolinha do professor Raimundo O próprio Chico Anísio Os programas Trapalhões Você tá muito cansado Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um tempo Pra você respirar Tá Aí no próximo bloco A gente vai saber mais Sobre o Zezinho Gasolina Vamos na charadinha do Tonho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Tonho Se souber Conta agora Fala Tonho O que um feijão Disse para outro feijão? Eu sei Responde aí Sabe? Não sei não Sabe não? Sei não Você é feio hein Jão E ele olha pra Fábio Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui tomar O meu café cafuso Tá aqui pro Zezinho Gasolina também Toma aí o seu café cafuso Eu vou tomar o meu Vocês aí tomam também Porque aqui no programa é assim Quando a gente recebe uma visita Olha o cheirinho da rosa Costuma oferecer O café cafuso E você em casa O café cafuso fresquinho Você também oferece As suas visitas Aí na sua casa Com esse café maravilhoso Torrado Feito aqui ó No forno Quentinho Quentinho Fazer com a minha amiga Cida mesmo Quentinho É café cafuso É quentinho Aqui no Bom de Papo é assim Toma o seu Fresquinho aí na sua casa Daqui a pouco a gente volta Com mais Zezinho Gasolina Vamos tomar o nosso café cafuso Já já a gente volta Freibor A audiência tá focando E o Bom de Papo tá perfeito Zezinho Gasolina e Rocine não tem jeito A audiência tá focando Bom de Papo tá perfeito Zezinho Gasolina e Rocine não tem jeito Acerta menino Isso aí Toninho E aqui a nossa convidada especial De sempre né A doutora Juliana da Acerta Que veio nos dar dicas Pra quem sofre Com a perda de dentes E ainda tem receio De fazer implante né doutora Tem gente que ainda tem receio né Isso aí Rocine Muita gente tem receio E eu tô aqui hoje Pra desmitificar isso Não precisa mais ter receio Hoje a gente tem técnicas modernas Eu já falei aqui várias vezes Sobre o implante guiado Sem corte Já falei aqui Sobre as técnicas agora modernas Pra substituição da dentadura Que é o que tem de melhor Você não precisa mais sofrer com isso Procure uma clínica especializada Como a Acerta Que tem tudo num só lugar Pra você tirar esse medo Substituir sua dentadura Por uma prótese fixa Que é o que tem de melhor no mercado Com quatro a seis implantes A gente fixa sua dentadura E você sai de lá sorrindo E nesse mês de setembro A gente tá com condições de pagamento especiais Nem com isso você precisa se preocupar Agora a gente tem parcelamento até no carnê Liga agora pra Acerta né Rocine Como é que é o número lá? Não perca tempo Liga agora 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Você sabe que acerta Eu indico Acerta menino Mais que doideira Mais que chocante Zezinho, gasolina e Fábio Flores são amantes Mais que doideira Mais que chocante Zezinho, gasolina e Fábio Flores são amantes Eu sabia Peraí Cabra de manhã e o azul Não, não Furo de reportagem Trairagem Descobriram tudo Peraí Eu luto já o gipso É com isso não Não sabia essa novidade não Cabra de manhã e o azul Não passa por isso não Tá doido Isso é um furo de reportagem Depois eu que eu posso Se eu quiser eu consigo matar a pessoa com medo né Cuidado Fábio lá com você Rocine, uma hora da manhã eu recebi essa informação bomba Sacou? É O jornal Rational mandaram pra mim Eu falei Bicho, eu tenho que botar isso Aí não deu tempo Foi tão rápido fazendo Mas é verdade Se o patrão dele, o Ratinho, estiver assistindo Vai levar essa música pra lá Bota na internet Eu não gosto de zoar ninguém, Ratinho Isso que dá Isso que dá um consumo de bebida Isso aí é a imprensa marrom Não acredita nisso A imprensa marrom Gente, estamos aqui com o Zezinho Gasolina Todo mundo conhece do programa do Ratinho Da Rádio Litoral aqui do Espírito Santo E foi onde a gente se conheceu Você quando começou Estava falando que já tinha aveia desde criança e tal Mas eu lembro que quando eu vim pro Espírito Santo em 99 Eu comecei a fazer humor em rádio Era na Rádio Tropical ainda E aí o Clayton botou você pra contar umas piadinhas na Rádio Litoral Naquela época, né? Porque eu comecei a estourar na Rádio Tropical E aí depois a gente se conheceu Depois você saiu, voltou E até hoje você tá lá na Rádio Litoral Tô, hoje Pera aí Assim, assim Aí que eu arranco o chapéu Aí diz Tudo bom? Beleza? Então, e essa Quando nós nos conhecemos E quando você era da rádio Eu era locutor da rádio Mas aí foi a primeira vez que eu fui realmente profissional Que assinaram o meu contra-cheque Chegava lá e tava humorista Então aquilo ali pra mim foi uma Mas ainda eu tinha um passo a dar ainda Que eu não queria mais trabalhar como locutor Eu queria só viver do humor Que era o meu grande objetivo E hoje, graças a Deus O humor, você sabe que não é fácil É muito trabalho Que às vezes hoje Muitos humoristas aí acham que é muito glamuroso É muito trabalho A gente tem que Tem que lutar bastante Tem que trabalhar muito E a gente vai cada dia dando um passo cada vez Graças a Deus As coisas vão dando certo Tem um ex-presidente que gosta muito do Marcos Palácio Ah, é? Itamar Franco Itamar Franco Por que Itamar Franco gosta tanto de você assim? Porque você tira uma foto com ele sem calcinha? Não Não, a mulher tira uma foto com ele sem calcinha Ele quase perdeu o mandato, né? Rocine Esse episódio Eu não sei de onde o Fábio descobriu isso aí Podia arrumar um CP Para tirar uma foto com o Dilma Sem cueca, né? O Fábio Era o seguinte Na minha vida Eu tive várias oportunidades E esse dia Que ele está falando Do Itamar Franco Era uma oportunidade Que essas que apareciam na minha vida Eu era mestre de cerimônia De um evento político Que estavam todos os prefeitos Que apoiavam A então candidatura Do governador de Minas Gerais Na época Então candidato A governador de Minas Gerais O Itamar Franco Eu estava ali Numa convenção do PMDB Apresentando seriamente Como Marcos Palácio Então Ali foi Da glória à derrota Em poucos minutos Era um evento muito importante O ex-presidente José de Alencar Chegava um helicóptero E agora Está aí o senador José de Alencar E a menina do PMDB Toda hora falava Muito bem Você está indo muito bem Isso aí foi Oito horas Nove horas da manhã Dez horas Onze E eu arrebentando E começa a passar o almoço E o meu olho Porque você vai só falando E tomando água E falta a sustância Aí vindo Quando deu uma e meia Assim eu falando 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 E arrebentando Agora eu vou conseguir Alguma coisa na minha vida Porque esse povo Esse povo está vendo Que eu sou importante Eu estou apresentando Estou indo muito bem Aí a menina do PMDB Falava Parabéns Você é muito bom Não sei o que Aí a outra Do PMDB local Falava assim Fala aí que o Eduardo Azeredo Está 43% A outra Fala aí que o helicóptero O Itamar está chegando Fala aí dos 43% Que está perdendo O Eduardo Azeredo Aí ela já ficava Fala aí que o Itamar O helicóptero O Itamar está chegando Aí o negócio E agora o próximo governador De Minas Gerais Eduardo Azeredo Que era o concorrente Eu sou muito bom No improviso E eu não percebi Que eu falei Eduardo Azeredo Não Na hora eu estava ali Na adrenalina Sem comer Com o olho desse tamanho Arrebentando Um falando no meu ouvido De cá Aí a menina do PMDB Você falou Eduardo Azeredo E o microfone aberto Puxa Quando você para de falar nele Eu falei Eduardo Azeredo De novo Aí os prefeitos Com uns capangas Levantavam Filho de uma égua Isso aí aconteceu mesmo Quando eu falava Levantar Filho de uma égua Filho de uma égua Eu saí do quadro Aí rapaz Quando Desligaram o microfone Então não tinha como Eu consertar mais O cara lá do Trialétrico Eu desgolvo Tentei Bati nada E aí veio um cara Da polícia Que é um P2 Está disfarçado Me deu uma gravata Para o seu bem Me jogou dentro da casa Nós vamos ter que tirar Você daqui Porque o pessoal Está querendo te matar Eu vi um prefeito Com um olho assim Da minha citação Que até Estava lá no meio Também Vou te matar Traíra Aí você Me tirava Deixou meu carro Lá Tive que ir embora Me retiraram De lá mesmo E nisso Tinha um cara Que era meu fã Porque eu já tinha Trabalhado em rádios Grandes Tinha um cara Que era da rádio comunitária Que era uma cidade Abricão Próxima lá Estava lá Para me ver Estava do lado Na hora que eu saí Ele pediu para ligar O microfone Ele foi Pegou o microfone Gente Desculpa E a falta De profissionalismo Vamos dar A moral da história Eu fiquei Com uma depressão Pedi para alguém Lá buscar o carro Eu tinha um Munim Vai lá e busca Meu carro Lá Que eu não tenho Nem coragem Me levaram Deixaram em casa Os policiais Foram gente boa Comigo Porque estava Bateram um pouco Mas para o meu bem Não Protegendo a minha Integridade física São amigos Na verdade Eram pessoas Minha família É muito conhecida Na minha cidade E ali tinha muita gente Era de Minas Gerais E era numa fazenda E aí Eu fui para casa Mas fiquei deprimido Falei Meu Deus Estava indo tão bem Por isso que eu falo A gente tem que sempre vigiar Porque às vezes A gente está ganhando 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 Eu estava me sentindo O cara ali da festa Pô Estou apresentando Estou arrebentando De uma hora Para a outra Desmoronou Já era Vamos fazer o seguinte Vamos ver O que é que o Tonho dos Cruz Arrumou no bondinho pro riso Vamos lá Vai lá Tonho A Cunha Menino direto de Marcílio De Noronha Aqui no bondinho pro riso Vocês pensavam Que ele tinha morrido Ele não morreu Não estou aqui Raul Seixas Está vivo A gente está me deixando Mais vivo ainda Porque ele falou Perto de mim Eu tomei uma cachaça agora Eu só estou precisando Do Tira Gosto Porque eu já estou bebindo Não fale mais não Eu não passo no bafômetro não Depois de falar perto Do homem desse Como é que eu posso Vou te dar um ano com você Vou te dar um ano com você agora Não quero Uma pica E você bebe? Eu não bebo não Eu tomo com varinha Canta rocecha aí vai Eu nasci um dia Há dez mil anos E não tem medo de imagem Nada nesse mundo Me traz e atrás não Atrás não Mas não é pra dar beijo não É só pra cantar Então Eu nasci Um dia Há dez mil anos Atrás E não tem Medo de nada Nada nesse mundo E vai me trair A show estava arrebentando também Igual a Marquinha aqui Raul Seixas noiado Aproveitar pra convidar o pessoal Pra assistir o show Hoje O show Emproriso Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Ali em Jardim Camburi Show com Antônio dos Coros Eu, Rocinho Macedo Fábio Flores E também a Dilma Vai tá lá Reserva tua mesa agora 99837 6092 99837 6092 Você vai rir demais com a gente lá E isso aí Galera de casa Todo mundo convidado Lá em Laranjeiras Hoje Numa casa maravilhosa É o Mercearia Botequim Beleza A partir das 21 horas CPI Brothers Repertório bacana Coisa novidade no ar Vamos pra lá Mercearia Botequim Em Laranjeiras A partir das 21 horas Valeu? Legal Vamos fazer o seguinte A gente vai no Pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com o Maís O Bom de Papo Zezinho Gasolina E olha Tem uma surpresa A gente vai fazer uma Pegadinha aqui Vamos aprontar nesse Vingança Vingança Daqui a pouquinho Você vai saber com quem Vamos lá com o CPI Brothers Toinho Chegou a hora de falar do novo parceiro aqui do Bom de Papo Quem é Toinho? É isso mesmo A da Casa Financeira Muito bem Toinho E você de casa? Tá precisando de uma mãozinha pra acertar a sua situação? Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa É aquela ajudinha que você precisa pra organizar as suas contas e a sua vida Com ele você pode quitar prestações, fazer compras com tranquilidade e pagar todas as suas contas É um alívio em tanto, né? E pra contratar e pagar é mais fácil ainda Afinal com o empréstimo pessoal da casa você tem dinheiro na mão e na hora e pagamento facilitado no cheque ou no carnê Com prestações que cabem no seu bolso Quer uma mãozinha pra resolver sua situação? Ligue agora mesmo pra esses números que estão aqui na tela E conte com o empréstimo pessoal da casa Na Grande Vitória, Toinho, qual é o telefone? 4002-3212 E nas demais localidades? 0800-039-1212 Da casa financeira Mais crédito, mais confiança Tá engraçado pra caramba E o pessoal de casa gosta Zezinho, Gasolina e Rocine nessa prosa Aí, agora melhorou, né, moça? Ele falou nossa e ia rimar Eu falei, prosa, tá bom Eu sei que ia rimar com outra coisa Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o nosso Bom de Papo Zezinho, Gasolina, Marcos Palácio Também tem o Pegador, né, aquele... É, o Pegador O Pegador Oi, tudo jóia? Você costuma pegar o Fábio Flores? Olha, lógico que não, né? A irmã dele? Lógico que não Eu pego a irmã da pessoa, tá louco? Segundo a música que você cantou no começo do programa aqui É você ter um caso, é amante de Fábio Flores Não, logo, conheci a irmã de Fábio, sabe? Super gente boa, o Fábio super talentoso e tal, né? Fábio Flores Eu adoro o nome dele, porque tem flores, né? E é rosa a flor, pode ter certeza que é rosa Rosadinho Como é? Agora volta pro Marcos Palácio aí Rosadinho Volta pro Marcos Palácio Como é trabalhar com o Ratinho hoje, pra aquela galera toda lá? Ah, eu acho que o Ratinho representa muito o ambiente ali O Ratinho é um cara muito bacana, um cara legal, muito família E eu quando cheguei lá, comecei as minhas primeiras participações e hoje eu faço parte do elenco E ali é uma grande família, agora mesmo A gente sempre tá trocando WhatsApp, a gente sai junto Tem, às vezes eu dou carona pro Irã e vice-versa Irã ou Santos, inclusive vamos fazer o seguinte Vamos ligar pro Santos que ele gosta de passar um trote pros outros E aí você agora que vai se vingar dele, você vai passar um trote nele Pô, beleza, beleza Só que aí você vai passar esse trote E vai falar as palavras que eu vou passar pra você Tá bom, só falar Não precisa botar o duvido não, pode deixar assim É porque a tecnologia não é o seu fonte Falou Oi Irã, beleza irmão? Beleza, mano E aí, saudade Cara, poxa, eu preciso falar com você Porque hoje tem o lance daquela farofa, eu cheguei a te falar Não Farofa, rapaz, que nós somos daquela Ah, o negócio da porca Você não tá sabendo? O Ratinho te falou Pra fazer uma esquete, tem aquelas perucas lá no programa Tem como você me emprestar sua peruca do Santos na sexta-feira? Tem Tem mesmo? Tem, eu só deixo com você Poxa, bicho, você me emprestar Pô, eu vou levar você até pra comer uma coxinha especial em São Paulo Você e a Rita, cara, pô Você tá sabendo o negócio, né? Eu tô meio chateado Você não me pede Hã? Por que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Eu sei, cara, mas o problema do defunto é que arrebenta com a gente, né? O que você vai fazer sexta? Sexta? Ah, vou soltar uns pão por aí Não, você falou que tem torta? Do quê? Não, o negócio da porca Ah, vai ter uma festa aí lá no Bixiga Festa italiana Uma noite na Itália O que você acha? Vai eu Não comenta nada Que eu vou levar a Felícia Minha esposa não pode saber, não Vai levar o quê? Felícia Felícia, aquele dia que tava lá no camarim Olhando o espelho lá Até que eu tava olhando pra ela Perguntei se você conhecia Aquele dia que você roubou uma caneca lá no dia do Jornal Racional Você não pegou uma caneca? Peguei Confessou na sua ladrão Confessou, seu safado Peguei uma caneca Olha, cara E ainda falei pra todo mundo que eu peguei a caneca Eu tô roubando a caneca Se você não falou Todo mundo tá sabendo Quem tá falando aqui é o Rocine Macedo, meu irmão Tudo bem? Oi Como é que você tá? Eu tô bem Rapaz, o Marquinhos tá aqui No programa Bom de Papo Aqui em Vitória No Espírito Santo Tá na entrevista E como você passa trote em todo mundo A gente resolveu passar o trote em você Desgraçado Você se ferrou, seu sacana Inclusive Eu ainda falei pra todo mundo E o burro Fui falar no microfone Atenção, pessoal Tô roubando uma caneca Eu embioca Falar Aí o Zezinho falou Eu não entendo você Você rouba a caneca E fala pra todo mundo Eu falei, ué Todo mundo é cúmplice Eu não vou preso Irã Um abraço pra você Eu vou prender todo mundo Um abraço pra você Fica com Deus Sucesso aí, Irã Obrigado Hoje não tem gravação Ficou pra quarta-feira É, ele já sabe Ele já sabe Um abraço Ele tá com a gente aqui Um beijo Fica com Deus Sucesso, irmão Abraço, Irã Boa, querido Eu te amo Também Que figura, cara Foi, Irã Caiu Ele só acha que só ele Passou troca Ele pegou agora Que pegou uma caneca Alô, Ratinho Alô, Ratinho Acho que eu vou levar uma também Se você não sabia O Irã Costuma roubar caneca No seu programa Tá, Ratinho Tá sabendo agora Engraçado E o lance da caneca Você nem sabia Você colocou ali Acabou pegando Colocou no rodelo E o pegador Tem intimidade com caneca? Não Ele não libera a caneca Ele libera a caneca É o Flores É o Flores, né? Caneca rosadinha Ai, gente Tô ficando sem graça Gente Gente, quando chega Quando chega a sexta-feira É mais fácil de sorrir Se começa a bebedeira Com três dias Pra se divertir Aí chega a segunda-feira Que tá doente Você vai fingir Depois fica desempregado Aí vem a choradeira Aí é ruim Então para com isso E vamos trabalhar, gente Vamos se divertir Hoje é sexta-feira Dia Internacional da Cerveja Mas sábado e domingo Você tem que se preparar Porque segunda-feira Tem que voltar a trabalhar Começa tudo de novo Vai-se embora Que você tem que trabalhar Lá no Ratinho Um abraço, Focinho Obrigado Muito obrigado Sucesso, meu irmão Cada vez mais, tá? Tá bom, obrigado Quem quiser contratar O Zezinho Gasolina O telefone tá aí Nesta sexta-feira A gente tá esperando você Lá no Coro del Picanha Ilha do Caranguejo Eu, o Fábio Flores O Tony dos Coros E a Dilma Obrigado, Zezinho Um abraço Valeu, Rostinho Tchau, Fábio CP e Brothers Convidar vocês, hein, cara Dançar, passar o rodo, Zezinho Vamos lá, vamos lá Muito sucesso da gente aí Hoje no Mercearia, hein Vamos lá Na madrugada Eu pensando em você Ah Eu te ligando É alguém ligando pra mim Ah Você pensando Que eu estava com alguém Comigo Tu se enganou Eu não tô, não Vem que eu quero Chega junto Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou Te passar o rodo E vem que eu quero Chega junto Chega junto Tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo Vem que eu vou Vem que eu vou Vem que eu vou Eu vou te passar o rodo Poopo Bom Lema Office E E multa Tchau, tchau.